Música É, mandando um grande beijo pra todo mundo que tá ligado aí com a gente na programação da Rádio Nova Metrô. Agora são 15 horas e 42 minutos, 15 horas e 42 minutos aqui em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, tá? Faz frio aqui no Sul, né, cara? Mandando um grande abraço pra todos e aqui atualizando os termômetros da capital dos gaúchos, 13 graus a temperatura e já vamos pra mais uma grande entrevista vindo pela frente. Mandando um grande beijo pra você que tá ligado também, novamente aí através do Instagram da Rádio Nova Metrô, Rádio Nova Metrô, que você sempre pode conferir as entrevistas através do site, através do aplicativo Rádios Net. E de vez em quando, na sexta-feira, nós fazemos uma live, até porque eu confesso que eu sou um pouco raiz, né, e locutor raiz, não é muito chegada em live, né, mas fazemos de qualquer forma. E agora nós estamos vindo também pro Instagram, que o pessoal que vai curtir a partir de agora ali no Instagram já corre pra lá, você que gosta de ver. E nós estamos aqui por falar nisso, no estúdio da Rádio Nova Metrô, com os meninos do grupo Papo Certo, no estúdio da Rádio Nova Metrô. E aí, gurizes, me conta tudo, como é que estão? Tudo certo? Quer falar pra você? Tudo certo. Quebrei, né? Não existe isso, aí como é que eu vou responder quem fala primeiro, quem não fala? Quebrei, né, cara? Primeiramente, boa tarde. Sejam bem-vindos ao estúdio da Rádio Nova Metrô, cara. Sejam bem-vindos ao estúdio da Rádio Nova Metrô. Antes de mais nada, eu sempre gosto de falar que o pessoal, ó, já tem até telefone tocando lá, ó. Tiago. É o Tiago. Deixa eu atender aqui. Atendi, né. Deixa eu quebrar protocolo aqui. Estamos ao vivo. A gente tá ao vivo aqui no estúdio da Rádio Nova Metrô. E aí tem um rapaz, um cachorro aí da noite de Porto Alegre, chamado Tiago, lá do grupo... Do grupo resenhol. Chegou a desligar o telefone da minha cara aqui, tu viu? Porque ele sabe que ele tá me devendo uma pedra. Meu, já pedi... O pessoal que tá aqui ligado com a gente aqui, o Tiago, que é o produtor deles aqui, ele me deve uma pedra. Eu pedi pra ele, já não, diz ele não me manda. Falei pra ele que eu amo ele e não vem. Tá ruim, cara. Tá ruim de pegar esse homem. Mas antes de mais nada, vindo pra nós agora aqui, já que ele me abandonou e o negócio é com vocês. Vamos começar de pagode já pra gente começar. Trazer vocês pra minha zona de conforto, pode ser? Coisa linda, pode ser, pode ser. Vamos lá, rapaziada. Isso aí. Vamos lá, rapaziada. Tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade, e agora eu sou merecedor da tua fidelidade. Mas pra ser a mulher mais feliz desse mundo, basta acreditar, meu sentimento é profundo. Vai ver que a razão de viver tá fechada em você. Meu coração é todo seu. Meu coração é todo seu e quando a gente quer, basta dizer sim e tu volta pra mim. Eu tô querendo saciar essa vontade louca, deixa ela agar, 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 deixa ela agar. Deixa ela agar a ponto de nos incendiar. E gente, eu vou aquecendo ainda, né? Os guris do Papo Certo aqui no estúdio da Rádio do Metrô, mandando um grande beijo pra todo mundo que tá aí através do Instagram, curtindo a programação, através do site, aplicativo, Rádios Net e tudo mais. E eu queria saber de onde que é o grupo Papo Certo? É de Porto Alegre? É do Rio Grande do Sul? É do Rio de Janeiro? É de São Paulo? De onde somos? Papo Certo é um grupo de Porto Alegre. Vamos lá falar um pouquinho da história do grupo, né? A gente começou com outro projeto de pagode, de samba, um projeto mais mesclado. Hoje a gente tá fazendo uma parada mais comercial aí. O que que seria um projeto mais mesclado? Misturar fandango? A gente cantava bastante samba de raiz. Ah, tem jeito. É, tem uma parada meio samba de raiz que a gente cantava aí umas coisinhas meio Moisés Marques, uma parada meio Jorge Alegão, essas coisas assim que a gente gostava, bastante coisa assim. A gente gosta até hoje, né? A gente faz esse trabalho. E agora a gente tá mesclando com uma parada mais pra cá, mais que o povo gaúcho mais consome, né? Que seria bem o pagode, né? A noite de Porto Alegre é muito pagode. A gente resolveu trabalhar nessa área agora. Pode falar melhor qual é o intuito. E quanto tempo tem de resistência já o grupo? Pode falar melhor aí. Bom, o papo certo, a gente tem, vai fazer um ano, acho, né? Que a gente tem o nome, né? O nome a gente tem, vai fazer um ano. Tava na gaveta, agora é a gin. Até então, porque a gente tinha o samba dos amigos. Eu morei dois anos em Florianópolis, aí eu tinha um restaurante, a gente começou o projeto lá, né? O samba dos amigos, eu tinha um restaurante no Campo Novo, e eu fazia toda sexta um samba. E a gente apelidou de samba dos amigos. Botamos samba dos amigos, toda sexta o pagode rolava. Fechei o restaurante, fui pra Florianópolis, e aí acabou o projeto. Quando eu voltei, eu já voltei com a ideia, né? Porque aí lá em Florianópolis eu conheci o Gonzalez, toquei com ele, lá em Florianópolis. Toquei com uns caras bons, Rodrigo Real, rapaziada boa. Quando eu voltei, eu já voltei. Ah, voltei pra minha terra, vou chamar minha rapaziada, meu compadre. Ligando pra todo mundo. Aham, ô meu, vamos voltar, vamos voltar. Todo mundo no Brasil, guardado. Aham. Tô quietinho, olha. E aí a gente... Recitei a galera. Rapaziada parada. E aí no fim a gente montou, voltou com o samba dos amigos e tal. Aí a gente decidiu, tivemos uma reunião e resolvemos mudar o... Isso ano... Quanto tempo? Isso ano passado, final do ano passado. Ano passado. Só que era coisa de gaveta, né? Ah, vamos mudar, não vamos mudar. Vamos pra noite, não vamos. Vamos continuar privadinho. E aí a gente resolveu mudar. Mudar a cara da banda. Mas a essência é a mesma ainda, né? Que é, né? Alegria no pagode. Entendi. Entendi. E deixa eu tirar uma dúvida com vocês aqui, que eu sempre gosto de fazer essa pergunta provocante sempre pros artistas que por aqui passam, tá? E não é questão política, não é viés político. Mas, cara, porra, a gente tá no sul do Brasil. No sul do Brasil, né? Onde o forte não é o pagode. Nós estamos no Rio Grande do Sul, que a gente tá falando de um estado falido, saca? É um estado falido, que já passou por uma pandemia, onde que quebrou tudo, né? Vem onde veio enchente e onde a gente sabe que é extremamente difícil essa questão do pagode, sabe? Tipo, ah, eu gosto do pagode, vou montar uma banda, isso, aquilo, outro. Não, mano, é meio estranho aqui. O cara tem que ser meio dodói aqui no Rio Grande do Sul, o cara curtir. Seja vocês desse lado do microfone, seja nós aqui também desse lado aqui, até porque nós somos uma resistência também, desde 2016. A pergunta que eu faço é o seguinte, obviamente, e eu volto muito, porque há um tempo atrás, o ano passado, eu encontrei um cara, um cara me encontrou, tava comprando uma roupa numa loja, e aí começamos a trocar uma ideia e tal, e aí ele tocava numa banda e ele parou, parou com essa banda pra fazer só os eventos particulares. E eu pergunto, a pergunta que eu faço pra provocar vocês, porra, estado falido, Rio Grande do Sul, onde é tudo difícil, onde é uma bolha pra te conseguir tocar aqui, né? Tem uma bolha em Porto Alegre. Por que, cara, vir pra Rádio de Nova Metrô, por que largar o projeto Samba dos Amigos, ele que era uma resenha no Campo Novo? No Campo Novo. Tá, e tipo, dá um passo adiante. Por quê? O que motivou vocês? O que motiva vocês a meter a cara na rádio, que é uma rádio nacional, e tipo, procurar espaço? O que motiva, na verdade, eu acho que, da minha parte, de todo mundo, é a questão do nosso sonho, né? A rapaziada aqui nunca teve o sonho de ser jogador de futebol, aqui ninguém teve o sonho de ser, sei lá, lutador, ou qualquer coisa do tipo, que nem vendedor, enfim. Aqui todo mundo quis viver de música, sempre quis trabalhar com música, desde novo, desde criança, eu acho da minha parte, de vocês também, a gente se conhece desde criança, meu compadre, enfim. Eu acho que o que move a gente hoje não é nem dinheiro, não é nada, é uma parada que a gente quer estar junto, cavando o nosso cantinho ali, pra realizar um sonho, na verdade. E essa, eu acho que é o que mais move a gente, é a questão do sonho, tá, rapaziada? Pô, o cara vê muita gente boa na TV, a gente vê muita gente boa vindo aqui, trabalhando, por que a gente não pode estar lá, fazer o que a gente gosta de fazer? Pô, tu vai tocar só em casa, tocar no bar do amigo? Eu acho que seria uma parada de sonho mesmo, assim. Pra mim, na minha opinião, eu acho que todo mundo aqui é a questão do sonho. É o que move a gente é o sonho. Que demais, cara. É, eu sempre gosto de ouvir uma coisinha diferente, assim, porque, pô, vamos ser realistas, né, cara? Sim, não, é difícil. É extremamente difícil, mano. Eu, se tivesse que escolher, eu jamais ia querer tocar pagode em Porto Alegre, porque eu ia querer matar meio mundo, só pra começo de história. Mas aproveitar que eu não tinha, novamente, um ato falho meu, primeiramente, queria pedir perdão aí, novamente, por atraso, que acabou atrasando aqui, é efeito cascata, agora vai ser só efeito cascata. Mas, cantor, apresenta quem é o grupo, quem são os integrantes, até pra gente já conhecendo aqui o pessoal e tudo mais aqui, já se familiarizando, porque a partir de hoje vocês são familiares da Rádio Metrô, né, cara? Isso aí, vamos lá, vamos apresentar, rapaziada. Eu sou o cantor, Jean Nunes, aí temos aqui o Patrick dos Anjos, que toca surdo e percussão geral, Pablo dos Anjos, toca reco-reco. Anjos, anjos, são parentes? Não, não somos. Não são parentes, é. Isso é meu irmão. Só caíram de cara mesmo. Ah, tem tipo. Aí, depois ali, a gente tem a harmonia ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tem uma harmonia ali, o Rafael e o Jaiminho Carteiro. Esse aí eu conheço. Esse aí, você é conhecido. Tchutchucão, ele mesmo. Tchutchucão. É, Nick Viola, ele. E tem mais uma rapaziada que não pôde comparecer por causa dos compromissos diversos, né? Aí temos o Douglas Bunker lá, que não pôde comparecer. E eu acho que é isso aí, né? Quem trabalha com a gente é isso, né? Por enquanto. E essa rapaziada aí. Deixa eu quebrar o protocolo pra falar pra vocês também, que vocês não sabem. A última vez que eu encontrei o Tchutchucão, cara, a gente se encontrou dentro do ônibus. Não, é, mas é história boa, pelo menos. Não tem nada, não vou comprometer ele. Mas, cara, a gente tava indo pra um pagode aí, cara, lá em Canoas. Dentro do trem. E quando vê, do nada, a gente tava no último vagão. Último horário de ônibus. Último horário, vagão. E do nada entrou toda a nação tricolor. Meu Deus. Ah, mentira. E eu com o boné da Rádio Novo Metro Rosa. Ficou eu e o Tchutchucão com uma cara de almofada dentro do trem. Deixa eu pegar. Cara de almofada, tá ligado? Não é uma cara nem de terror, nem de medo, nem de nada. É almofada. Torço pra quem, meu amigo? Torço pra vocês mesmo, pra vocês eu tô. Ai, ai, cara. Mas também estamos aqui, então, com os meninos diretamente. Cara, e conta pra mim aqui, papo reto. Papo reto. Papo certo. Papo certo, ó. Papo certo, cara. Perdão. Papo certo. E, cara, e quem é que foi, assim, o motivador? Até onde o Tiago tem dedo nessa história aí? O Tiago do resenhou, até onde não tem? Como é que foi essa questão de botar o projeto pra rua pra ter já um produtor? Vocês estão vindo já pra vir de verdade. A gente vem querendo. A gente vem querendo. Tão querendo. A gente vem querendo. O que acontece? Tava todo um parado, o cara canta aí, por aí. Enfim. Eu comei os meus projetos lá de samba e tal. Tocando mais particular em Cidade Baixa. Aquele mercado ali. Com o rapaziada do Baobá. Fala, rapaziada. Desde o Guelho. Tamo junto. E aí, esse rapaz aqui, meu compadre, foi lá em casa, me chamou. Eu sou... Preciso que tu venha comigo. Aí eu, tá, vamos lá. Então, vou deixar o idealizador da história. Comentar da onde que ele tirou essa parada. Olha só como é que é. O efeito cascada que tu tava dizendo. Daí surgiu toda a parada. Eu vou tentar resumir um pouco, porque a história é grande. É tipo assim, ó. É uma loucura. A gente, nós aqui, né? Quando ele era do grupo de rap, a gente tinha uma banda de pagote. Nós quatro aqui. Isso há 15 anos atrás, né? Caramba. 15 anos. 10 anos. Nós tinha o ponto final. Que era a nossa banda do Campo Novo. E a gente ensaiou dois anos. E não saímos pra rua. Que aí deu desavenços e aí acabou a banda. Uma vez. Abriram o show do Ferrugem. Tocamos com o Nego Blue também. Nego Blue. É, não saímos as ganhas, mas saímos pra rua. E aí, pra mim, ali acabou. Eu tava no quartel na época, né? Fui lá, me enlouqueci, tirei empréstimo no quartel. Eu comprei tudo de acrílico, na época, os instrumentos. Caramba. Enlouqueci. Vamos, mas ganha. E aí a banda... O sonho sempre existiu. Aí... E aí a banda acabou. Do nada, tipo... Começaram cada um a ter a sua vida, trabalhar. E eu, meu Deus do céu, e agora? Não quero saber de música. Não existe. Laguei carnaval, laguei tudo de mão. E aí voltamos e tal. Aí, quando veio esse aqui, eu, né? Vamos montar a banda de novo. Eu falei, mas, Nego, não quero. Tava fazendo free, né? Que hoje é o que tá mais acessível, né? Vamos montar a banda, montar a banda. Tá, mas vamos chamar. Aí, pro chamar aqui, né? Tava guardadinho na gaveta, trancado, e tinham jogado a chave fora. Tinha nem instrumento mais. Não tinha nem instrumento mais. E aí a gente resolveu... Ah, meu, vamos montar a banda de novo. Vamos ver. E a gente ia botar ponto final, que era o nome da nossa banda, né? Só que a gente foi ver, já tem um ponto final, que é lá de... São Boja? Bagaria? Não sei o que é. Não, o ponto final, na verdade, era do norte. É, mas aí tem uma banda de pagode agora, que no Rio Grande do Sul, que agora eu não lembro a cidade que é, que tem o ponto final, né? E aí a gente resolveu montar o papo certo, e agora a gente tá com uma ideia bem legal de um projeto maneiro, a gente tá ensaindo bastante. O Tiago chegou, o Joe do Resenho é nosso compadre. É, entendi. O Joe, que toca a surprecussão, né? Tocava antigamente também. Tocava também com nós nessa banda aí, o Joe. E ele não parou, ele continuou. É, ele continuou, a gente desistiu, né? Desistiu não, estamos aqui agora. E aí o Tiago, eu perguntei pro Tiago, perguntei pro Joe, né? O Joe, bah, eu queria que tu me desse uns toques e tal, porque não sabia como é que funciona, eu sei tocar, né? Eu não sei como é que funciona a parte de chegar nos contratantes, de como é que eu ofereço, como é que eu vendo a banda. Eu só sei subir no palco e fazer o meu som, é o que eu sei fazer. Aí ele, bah, eu não sei, eu também só sei fazer isso, vou te apresentar o meu produtor da banda, o Tiago e tal. E a gente conhecia o Tiago, só que eu achei que o Tiago ia só, tipo, me dar umas dicas e falar como funciona. E aí eu mostrei uns áudios pra ele, bah, não, negão, vão comigo, vambora. E aí eu falei com eles e a gente embaracou nessa jornada aí. Que demais, cara. Aproveitando então, e qual música que mais chamou a atenção do Tiago? O que que era, sai agora e ela? Na época a gente tava tocando samba, né? Cara, pois é, não me recordo de algo assim que era samba. E qual que o Tiago mais gosta, assim, que vocês fazem ele tremer o beicinho? O que que ele gosta de ouvir, o produtor de vocês? Ele gosta de pagode, né? Pagode. Eu sei o mais legal. Vamos cantar por tão pouco. Por tão pouco. Se é pra cantar, vamos cantar, né? Por tão pouco eu perdi você Que sufoco foi de enlouquecer Quanta paixão que ficou pra trás Olha, não dá mais pra viver assim Tá doendo em mim, tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora não tenho você Onde anda o seu coração? Vem! Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Quantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Tá doendo em mim, tá doendo em mim Tanta solidão Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Essa aí não tem que nutrir um beicinho Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Tá aí, cara, tá aí Papo certo no estúdio da Rádio da Betrô Agora são 15 horas e 59 minutos Mandando um grande beijo pra todo mundo Tem uma legião de gente aqui, cara Mandando mensagem pra vocês aqui, velho Legião aqui, além do Tiago Que tá curtindo, obviamente, aqui Mandar um abraço pra... Eu acho que a Fabílie tem a Taylana Minha tia, Fabílie, Medina Um abraço, Dina E a Taylana, que tá aqui também Amiga, grande amiga, grande amiga Minha colega de trabalho Henrique Queirolo também aqui Mandando aqui Ô, meu pai, tamo junto Meu, muita gente aqui, cara Negroel também tá aqui Ele Vamos cantor John do Grupo Rezenho Caramba, velho É gostinho Meu, tem muita gente, cara Meu, tem muita gente O cantor Giovanni aqui também Ligadinho com a gente aqui Cantor Giovanni Pagodes do Sul Mandar um beijo lá pro Jonathan Que junto nessa página O Churrera aí, cara Que é lá do RDS Da Roda de Samba do Chul Lá de Cano Também tá ligado com a gente Na programação da Rádio da Metrô E o Douglas Silva falando Essa eu gosto Tá aí E o Ian Costa aqui Falando aqui, ó Ô, diferentão Jander Gold Ô, diferentão Esse negão safado aí Acompanhando o rapaziada Esse negócio sempre de sacanagem, né? Deixa ele Tá, cara E aí me conta uma coisa Aí vieram junto com o produtor Tudo mais Já tem uma legião Conseguiram Romper a bolha Conseguiram colocar já pra rua O projeto Como é que tá Essa questão? Então A gente tá com o projeto Como a gente tá reformulando Toda a parada A gente tá fazendo um trabalho A gente quer sair com um trabalho Bem sólido, né? Então a gente tá trabalhando bastante Trabalhar a semana toda Pra gente logo Na sequência aí A gente sair com nosso audiovisual Nossa música própria Não só uma A gente quer lançar mais de uma, duas Tá na gaveta aí E daqui a pouco Mas vamos vir forte É essa parada Caramba, sério? Já tinha? Mas a caneta é do grupo? Tá vindo já? Já tem? Tem caneta minha Tem caneta do Do outro parceiro Que não veio Do Douglas Caramba, velho A gente tá tentando aí É, tem bastante coisa Tem bastante caneta Na verdade a gente tá selecionando músicas, né? Tá fazendo a seleção Pra a gente poder Já quando vir Já vir com o trabalho pronto aí, né? E o... Uma outra pergunta E o Thiago já convocou vocês Já no circuito de Porto Alegre? Já chegaram a tocar em algum lugar Já com essa formação agora? O Thiago tá incomodando pra gente tocar Só que a gente tá Esperando É, isso aí A gente tá nesse projeto Nesse processo todo de trabalho Pra quando a gente vir Vim bem Já vim legal Tá, mas agora eu fiquei curioso Que eu vou vir com o tipo Júnior Belo Já tem data Pra essa questão do audiovisual Já que tu falou do audiovisual? A gente tá projetando agora Pro segundo semestre do ano que vem Essa parada aí Tá bem bem projetado E como é que vai ser a ordem? Vai ser então a música autoral A música própria do grupo Pra depois... Isso Isso aí a gente vai começar a alinhar com o Thiago Já pra quando sair Tá vindo forno Entendi Tá isso Estamos aí com o papo certo Aqui no estúdio da Rádio 9 Metrô Cara, são tudo cria do Campo Novo Aqui na Zona Sul Tudo De criança Que demais, cara Que demais, cara E são aqui no estúdio da Rádio 9 Metrô Hoje sendo abraçados pelo estúdio da Rádio Aqui pelo pessoal aqui Que curta sempre A gente Tá sempre com a gente na programação Assim como o Rodrigo Lá de Santa Cruz Santa Cruz Agora tá conhecendo vocês E agora o Brasil inteiro, né? Muita gente que é de fora do estado Também curte o trabalho de vocês E como é que faz pra seguir nas redes sociais? Porque eu sei que até isso Ajuda na contratação E pra poder movimentar Você já tá com página no Instagram? Como é que tá a situação? Já, já temos já A gente tem o papo certo O papo certo, ponto oficial, né? Papo certo, ponto oficial E por enquanto é só Instagram Ou já estão no TikTok? Como é que o pessoal faz pra seguir? Porque já tem alguma coisa Já do que vocês estão fazendo em estúdio? É, a gente tem Instagram Já tem bastante vídeo no Instagram Ali a gente tá postando De vez em quando, né? Vídeo dos ensaios E é isso aí Mas tá bem movimentadinho já Que legal, cara E aí como é que faz pra seguir? É arroba? Arroba papo certo, ponto oficial Arroba papo certo, oficial Não seguir Ponto oficial Ah, ponto oficial Mas se botar o papo certo Não sai? Não Acho que aparece Aparece já? Aham Acho que vai, vai sim É, não, não Mas quando vê Vamos dar uma olhada também Já vou seguir vocês ali Também até pra gente poder Já acompanhar Porque eu confesso A gente sabia de vocês Através do Thiago Obviamente deu a coincidência, né? Cara, o Thiago ainda falando De vocês aqui E, cara Eu desejo de verdade, cara Que não demore Não tem uma previsão ainda De botar o bloco pra rua Não, olha a pressão Olha a pressão aí Não, que bom Meteu o pé na rádio Tô curtindo vocês aqui Eu já quero curtir Já quero tomar uma coisinha Curtindo o tempo de vocês, cara Logo, logo vai acontecer Tamo aí Setembro E quando é que é o dia de ensaio? A gente ensaia duas vezes na semana Aonde? Lá na Restinga Um abraço pro Negão lá, Negão Mais Que horas, mais ou menos Inclusive, hoje tem ensaio 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 Trabalho, trabalho É quarta e sexta o nosso ensaio Quarta e sexta Ah, tem que ir, cara Pra ver Já que não dá, né, cara Não tem nem data de setembro ainda Calma É, mas a gente Vai valer a pena a espera E eu Tá, a gente tem O trampo tá vindo, tá vindo Trabalho sólido, bom Demora um pouquinho, né Entendi Não, eu super entendo Porque, meu A gente fala novamente Tô brincando, obviamente A pressão é minha Por causa da minha profissão, né, cara Acontece, faz parte Mas é que, meu É tudo muito difícil No Rio Grande do Sul A gente sabe Porto Alegre Cara, eu tava falando Que na outra entrevista A gente tem muito Artista Bom Dentro do estado Ah E até pra gente Conseguir sair Pra tocar Seja qual casa que for Aqui em Porto Alegre O cara tem que estar preparado Tá, saca? Exatamente Então eu acho que Se eu tivesse do lado Daí do microfone Eu estaria na mesma situação Que vocês Dando uma segurada Né, pra poder Quando sair Sair de fato Pra poder meter o pé E prosperar de verdade Cara, e eu espero Que isso não demore muito, né Não, não Como a gente fala Que nem eu sempre comento Com a rapaziada A noite é cruel Se tu não vem Não vem legal Não tem, né É uma vez só Não volta É complicado Mas estão bem assessorados É isso aí Vocês podem ter certeza Ali, cara Que o Thiago É um parceiraço Cara, parceiraço Mandando um grande beijo Pra todo mundo Que tá aí ligado Com a gente Na programação Da Rádio Nova Metrô E olha aí O Zé Meu teu tênis tá na mão Cara, eu tive que quebrar Obviamente aqui Porque o meu Tem o Shoehead Ele tem Uma loja Além de ser dono De banda de pagode Ele tem uma barbearita Em tênis E ele tava me levando Um tênis E ele não conseguia Me encontrar Só pro meu pé 46 Mas já tem lá Já tá na mão O meu tênis 46 Eu já vou buscar Mandar um grande beijo Pra ele E tem o Jordan Por falar em tênis Aí cestou Tá diferente Com os melhores Parabéns pelo sucesso Sonhos realizados Gurias É só o começo Pra cima E é cara E é o que eu costumo dizer Cantor Que mano Aqui a Rádio Nova Metrô Eu tenho o maior respeito Cara Por vocês Que tão aqui Desse lado aí Porque eu não sou músico Cara Graças a Deus Saca Eu me formei Pra outro lado Porque eu sempre Mas não é porque Eu me formei Pra outro lado Que eu não Tenho uma parada Diferente Porque eu sempre digo Eu não sou músico Mas eu sou pai E a gente Eu sempre falo aqui na rádio Cara Que a gente Aqui O Júnior não tinha essa noção Eu sempre falo Que isso aqui É uma fábrica de sonhos Saca E eu tenho isso Muito latente Comigo Meu Isso aqui É uma fábrica de sonhos E a gente lidar Com os sonhos Do próximo Eu lidar com meus sonhos É uma coisa Lidar com os sonhos Dos meus filhos É uma coisa Tipo É meu aí em casa Mas lidar com o sonho Do próximo Saca É uma resposta Então cara Eu espero que hoje Possa ser um divisor De águas Na carreira de vocês Cara Que não demore Pra ver vocês na rua Velho E Sei lá mano Começa a botar As paradas no Tik Tok Não tem nada É só o Instagram Brasino também Não tem nada Lá de vocês no Tik Tok Nada Pô Brasino Brasino tem lá Não Eu não sei de Brasino Nem sei Tá O que é Brasino Tá bom É o jogo da galera E cara Mano De verdade Cara Eu espero De verdade Que os contratantes Possam incomodar Demais o Thiago A partir de hoje E que a gente consiga Ver vocês aí Cara Mais breve possível O que que tá faltando É só É ajuste de repertório O que que tá faltando Ajuste de repertório A gente quer sair Com a música Nossa Ah A gente quer sair Com o nosso trampo Ah tá Agora tá A gente quer sair Com o nosso trabalho A gente quer sair Com o nosso trabalho É Por que que eu vejo É porque eu venho De outro segmento Eu venho de uma parada Que eu expliquei No off aqui Que eu fiz o R&B Cantei rap Muitos anos na minha vida Uma coisa bem diferente Do que eu faço hoje Entendi E ali naquele negócio Me ensinou muita coisa E eu acho que Pro cara Pra gente artista Pra levantar a nossa moral A nossa vontade De crescer Pra querer mais A gente tem que ter O nosso trabalho A gente tem que ter A nossa cara Que nem eu vejo muito Aqui no sul Quem tem Vibração por exemplo Tem muita música autoral Os caras são Pra mim Vibração Viração Viração Música autoral Tudo que for Essa gente Essa gente serve Inspiração pra gente A gente tem que começar Eu acho que Nos começa a casa Pelo telhado É verdade Sempre falou isso A gente começa a casa Pelo telhado A prioridade sempre é o som É o som O dia de um Instagram Bombado Ter um Tá na rua Fazendo show Com música Cover É legal Vai chamar a atenção É muito bom Mas eu acho que a gente Precisa ter nosso trabalho A nossa cara Na rua Aquela música É dos gorilhas Aqueles gorilhas Estão trabalhando Daquele jeito Pô Isso pra mim Eu acho que É um ponto Muito crucial Do artista Então Eu incomodo muito Nesse ponto Nesse aspecto Então pra gente Quando sair Sai legal Sai as ganhas Que nem eu falo É isso Ah me ganhou agora De todos os gênios Eu não vou nunca mais Te incomodar Que demore Mas Mano Ah meu Pode demorar o tempo Que porra Cantora Eu vou cantar um refrãozinho A capela De uma música Que eu tenho Há muitos anos Vai Um refrãozinho A capela Só a capela Tamborinha Tamborinha Aí É Meu mundo é ser Viver mais que sonhar Buscar em você A razão Pra cantar É te ter É É A pessoa Mais perfeita Que eu pude encontrar Emocionante Ver Graças a Deus Meu irmão Esse refrãozinho aí Faz parte da minha vida Minha primeira composição Que eu fiz Quando eu tinha 12 anos Ainda bem que tá gravado Que tu já falou que é tu Que senão os negros já vão levar Mas Que é bom demais Demais Cara Demais Nós vamos terminar por aqui Depois Porque tem geral Pedindo pra te cantar Glória Glove Saca Eles estão de sacanagem Estão pedindo Eles fazem de propósito Estão pedindo Pedindo Eles querem me tirar As ondas de conforto Rapaziada Mano Rádio Rádio é isso Rádio é isso Uma peruquinha vermelha E vão se bora né Rádio é isso Não tem o que fazer Mandar um beijo ali Pro Didi de Bagé Também Que tem um programa Lá em Bagé E de Samba e Pagode E parceiraço nosso Da Rádio de Nova Metrô E novamente Cantor Antes da gente se despedir Eu sempre falo Cara Eu jamais desejo sucesso Pra quem senta Na minha frente aqui Cara Seja Já peguei Aqui na frente Já peguei Lá ele né Mil vezes Marquinhos Satã Saca Todos mano Todos os artistas Que chegam Eu não desejo sucesso Porque eu acho que sucesso É fruto de um trabalho Bem executado Que a gente faça Na maneira CPF Sabe Exatamente E o som nasce Pra todos E o papai do céu Sabe a hora De cada um de nós Da gente bater no teto Ali E almejar Aquilo que a gente quer E ele vai entregar Mas o que eu posso desejar Sempre do fundo do meu coração Cara É muita prosperidade Na vida de vocês De cada um de vocês E Meu Muita prosperidade E luz E que não demore Muito Mas que quando vir De fato Vocês possam Fazer um trabalho Consolidado Aí cara Porque eu fico Cada vez mais feliz Trazendo do início Da entrevista Quando eu troquei Essa ideia Com o cara E o cara Falou que queria Ficar só Nas festinhas Particular Eu Zé Fiquei feliz Por ele Que ele tava Botando dinheiro No bolso Mas o Zé Da Rádio De Nova Metro Ficou extremamente triste Porque eu sei Que é um artista Que eu não vou Entrevistar na rádio Porque ele quer Ficar só Nos bastidores Festinhas de particular E tá tudo certo Mas o Zé Da Rádio De Nova Metro Ficou muito triste E sabendo que tá Vindo mais uma banda Com qualidade Que tá se preocupando De fato De quando você é pra rua Você é com um trabalho De qualidade Porra Vocês me tem De uma maneira absurda Então muita prosperidade No trampo de vocês E quando tiver ensaio Lá chama nós Lá que a gente vai pra lá Tá convidado Convidado Quarta-feira Quartas e sextas Se quiser comparecer Dá o toque pro Thiago lá E vamos embora Ah é? Já cobrei Já Ele é ruim de pegar Thiago também tá devendo Ir no ensaio Vamos falar aqui ao vivo Pra já deixar Na ensaia justo Esse safado E aí como é que faço Então pra seguir Nas redes sociais Novamente Arroba papo certo Ponto oficial né Arroba papo certo Arroba papo certo Ponto oficial Segue lá Ponto oficial Isso aí Arroba papo certo Ponto oficial Entendeu? É isso aí Meninos Eu tenho pavor De terminar a entrevista Juro Mas a gente pode terminar Com música E aí eu não quero te quebrar Cantor também Não quero que tu venha Com Glória Groove Quando já tem recorte Os gringos já largo A preocupação com vocês Tem já é recorte Não Vem na tua Vem na tua Ah do céu Vamos cantar isso aí mesmo Vamos 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 cantar É Pedir pra cantar Vou colar aqui Mano Tô nem aí Vou colar aqui Na cara dura Vamos embora Olha eu cantando essas coisas Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Tô vendo aí Na proteção de tela Do teu celular E você usando a letra P No seu colar Eu não tô me achando Eu só me achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também Acredita em estilo Fala pro seu passado E seu futuro é comigo Eu vou Você E uma casinha Geladeira cheia Dormi de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou Você Vamos lá gente Papo certo Satisfação total Tá aqui A realização de um sonho O nosso primeiro beijo Agora o Juninho pediu pra mais uma Poxa vida Vamos lá Vou terminar com o samba então Vou terminar com o samba Porque eu quero mostrar minha raiz Pra rapaziada também Vamos embora Quebrando protocolos É pra quebrar uma quebrada de verdade É isso aí Vamos lá Vamos ganhar isso Eu vou começar aqui então O galo já não canta mais Não canta galo A água não corre mais na cachoeirinha Menino não pega mais manga na mangueira Agora que cidade grande é a rocinha Ninguém faz mais jura de amor no juramento Ninguém vai se embora do morro do adeus Prazer se acabou lá no morro dos prazeres E a vida é o inferno na cidade de Deus Pela poesia dos nomes de favela A vida por lá já foi mais bela Já foi bem melhor de se morar Hoje essa mesma poesia pede ajuda Ou lá na favela a vida muda Ou todos os nomes vão mudar Viva o nosso samba Viva o pagode aqui do Rio Grande do Sul Coisa linda Muito obrigado pela oportunidade A gente tá aqui fazendo nosso trabalho Mostrar o que a gente sabe fazer de melhor Que é gostar, cantar Eu fico até nervoso de falar essas paradas Muito obrigado mesmo Fundo do coração assim da rapaziada do Pop Certo E segue lá, segue lá, segue lá Que tem muita coisa boa pra vir pela frente Tá gente? Toma distraído Que loucura mano Até aí anotaram a placa Dando sequência Tem uma parada do Juba Dando sequência na programação da Rádio Nova Metrô Aproveitando já que nós estamos falando de samba Deixa eu terminar essa live por aqui pra não derrubar Mandar um grande beijo Queria que vocês abanassem pra câmera que tá ali Porque eu vou ficar somente agora aqui através do...